Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial, meu nome é Pedro Gerardo e hoje quero-vos mostrar um plugin que também existe em duas versões, sendo que vamos testar a versão gratuita para todos terem acesso. É um analisador de espectrograma que cumpre todos os parâmetros, é Buick Kappa System, é um True Level Meter e permite fazer uma análise tanto em surround como em stereo, como em mid-side. Hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o mid-side e quero-vos mostrar como eu utilizo essa ferramenta, ok? Bora lá! Se vierem aqui ao menu View vão reparar que têm Monitoring Effects. Estes Monitoring Effects são plugins que vocês poderão usar de forma a ter uma escuta com eles presentes ou de análise ou utilizadores de correção, mas quando fazem Bounce, esses plugins não vão afetar o vosso Bounce. No meu caso, utilizo alguns loudness meters, o Vox Angus Pen e o SonaWorks Reference para fazer uma correção à minha escuta. Vamos calibrar então o Vox Angus Pen da forma como eu costumo utilizar. A primeira vez que abrem o Vox Angus Pen depois de instalar, os settings que têm são estes e podem ver que na janela central tem o analisador, o rato vai-vos dar a frequência onde está a ser escolhido e também mostra as notas e uma escala de amplitude. Aqui em baixo têm estatísticas de RMS, Crest Factor, o clipping, podem fazer reset aos piques, podem mudar o metering de BFS para outras medidas, uma relação de fase, podem ajustar o tamanho de amplitude, ou seja, a escala, o range que vão estar a analisar e aqui em baixo para a frequência. Se quisermos analisar só apenas entre os 20 e os 100, podemos fazer uma alteração e fazemos zoom in, zoom out. Eu para hoje preparei aqui uma track de bateria, esta bateria foi programada e printada para áudio e vamos configurar o Vox Angus Pen da forma como eu costumo utilizar para mix ou master no monitoring effect. Vou deixar aqui a bateria a correr e como podemos ver, temos aqui um display perfeitamente normal do analisador, onde vos mostra a amplitude e a escala de frequências e neste momento temos algum detalhe de alguns harmóricos que estão acontecendo. No caso do bom, podemos perceber que a fundamental vive nesta zona, a fundamental da tarola vive mais ou menos nesta zona e aqui mais para cima é todo o conteúdo harmónico. Mas nós vamos definir um parâmetro diferente e como hoje queremos falar um bocadinho mais sobre a mid-side, vamos aqui em cima, vamos alterar o estéreo, aqui neste ticozinho aqui de lado, vamos alterar para mid-side, ok? E neste momento viermos a tocar, vamos analisar neste momento apenas o mid e se clicarmos, vamos analisar apenas o side. Mas eu gostava e gosto de ver as duas análises, uma superposta em duas comadas, dois layers diferentes. E para fazer isso podemos mexer no underlay e deixar em underlay a visualização, tanto do mid, que é verde, como do side. Podem alterar, se quiserem, a do side, deixar uma cor um pouquinho mais forte e voltar ao mid e neste momento conseguem ver que essa cor está mais forte. Eu procuro sempre analisar de uma forma bastante mais linear o geral. Não tenho interesse neste momento em querer saber fundamentais nem harmónicos, preciso ter uma análise espectral um bocadinho mais linear. E por isso acontecer, podemos vir aqui com o mid selecionado, vamos aqui à rodinha, tirar aqui os midas e estatísticas para termos mais espaço. Deixe-me carregar aqui e vamos mudar o nosso block size de 2048 para 8000, também da janela vai ficar bem maior. O smoothing, que é o que interessa, é o terço da oitava, como podem ver neste momento já, o canal central e os sides já estão um bocadinho mais detalhados, ou seja, menos detalhados. Vamos ter uma análise mais direta e mudar o average time para 6000, 8000, para ser um bocadinho mais lento, vai responder melhor. Não estou à procura de analisar transientes. Vamos querer fazer uma análise geral. Ok? Vamos aqui ao canal side, vamos alterar exatamente para os mesmos cédulos. Também da janela em 8000, começamos o average time em 6000 e alterarmos a análise para um terço de oitava. Se voltarmos aqui aos lados, podemos ver neste momento que temos uma análise geral com bastante detalhes sobre o canal central e os sides. O que nós estamos à procura e para vos dizer o que é que eu vejo aqui é, o canal central normalmente vai estar sempre mais acima do que o canal lateral, ok? Do que os sides. Isto porquê? Porque se os sides estiverem acima do canal central, poderão ter algumas incompatibilidades com o mono e alguns cancelamentos de fase. Não vamos querer também que a zona dos 100 até aos 20 tenha muita informação nos sides, neste laranja, cá para baixo, porque o grave tem mais pontos se estiver centrado e se estiver com a energia ao meio. Vamos analisar aqui, vamos analisar aqui, se eu tirar os canais diretos da bateria, vamos deixar só os overheads e vamos analisar. Tirar o volt. Podem ver que existe alguma informação no canal central, mas existe bastante informação nos sides. Nós no Reaper podemos controlar um bocadinho isso, até porque o vermelho começa-se a superpor aqui na zona dos médios. No Reaper, se estiverem em Dual Pan, poderão alterar um bocadinho a forma como o estéreo mexe, ok? Isto com o analisador, se tiver uma escuta um bocadinho mais precária, conseguem perceber que a informação neste momento é estéreo, mas já não se sobrepõe à informação do canal central. Se eu começar a juntar peças que estão realmente centradas, podemos ver que a nossa informação central começa a ter bastante mais energia do que os nossos canais laterais. Dos tomes, ambiente, mono, dois ambientes mono. E neste momento podemos perceber que a bateria está bastante mais focada no canal central do que propriamente nos canais laterais. Existem outras técnicas que falaremos em outros vídeos. Esta é a minha análise e a forma como eu utilizo o Vox em Goose Pen, é a versão gratuita. Já sabem, se gostaram deste vídeo, subscrevam ao canal se ainda não subscreveram. Ativem as notificações, em uma página do Instagram e no Facebook podem seguir e muito obrigado. Até à próxima.